Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Um lixo tô jogado Olhe só no gosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim Refazer de vez a minha vida Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Um lixo tô jogado Olhe só no gosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar de vez Essa ferida Volta pra mim Vem me ajudar 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 Estou sozinho aqui Aqui, perdido na cidade Não sei aonde estou, carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagarão O sol já despertou O meu sono foi embora Pensa alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada agosto No sol no meu olhar Na luz no meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim Sentindo que eu sinto Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim Você está em mim Te vejo em cada rosto No sol, no meu olhar Na luz, no meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito De amor Ouvindo o meu grito De amor Ouvindo o meu grito De amor Ouvindo o meu grito Rancionando Relembrando agora Não foi bastante um aceno E no aceno Disse adeus E no sorriso Disse adeus Perdoe, te amo Disse adeus Eu te perdi Dentro de mim você está Marcou meu mundo E marcará Quis ter você Te perdoe, te perdoe, te perdoe, te perdoe, amor Mas foi tudo Mas foi tudo Tudo fantasia Me fez de palhaço E no aceno E no aceno E no aceno E no aceno Disse adeus E no sorriso Disse adeus Perdoe, te amo Disse adeus Eu te perdi Dentro de mim Dentro de mim você está Marcou meu mundo E marcará Quis ter você No entanto Te perdi Amor E no aceno Disse adeus E no sorriso Disse adeus Perdoe, te amo Disse adeus Eu te perdi Dentro de mim Você está Marcou meu mundo Quis ter você E te perdi E na casa Solitão Te chame Escolhe de pressa Responde Não Nada 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 E na casa Solitão Te chame Responde Não Tudo aconteceu Eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação Nessa casa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz Todo dia me pergunto, por onde anda você Que saiu sem dizer nada, se voltava pra me ver Sonho tanto com você, e te vejo então voltando Quando eu corro abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho Quero você, me volta no meu caminho Vem de dentro, acorda minha esperança Volta pra mim, eu vivo só de lembranças Todo dia me pergunto, por onde anda você Que saiu sem dizer nada, se voltava pra me ver Sonho tanto com você, e te vejo então voltando Quando corro abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho Quero você, quero você, me volta no meu caminho Quero você, me volta no meu caminho Vem de dentro, acorda minha esperança Volta pra mim, eu vivo só de lembranças Amo você, eu não sei viver sozinho Quero você, me volta no meu caminho Vem de dentro, acorda minha esperança Volta pra mim, eu vivo só de lembranças Amor, estou ligando, solidão me rodeando Tá difícil me encarar Sozinho não tem jeito, coração Pular no peito, pedindo pra voltar Tentei uma saída, já vendi pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi do laço, já caí Em outros braços, igual você não tem Perdão se eu te liguei, e outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado, implorando o seu amor Tentei uma saída, já vendi pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi do laço, já caí Em outros braços, igual você não tem Perdão se eu te liguei, e outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado, implorando o seu amor Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado, implorando o seu amor Vê se me entende, por favor Tu, anjo azul, hoje eu sei Um anjo em minha vida és tu Sempre só que farei Distante de você Oh meu Deus, seria Não ter você na minha vida Mas que o céu, que as estrelas Assim vejo você Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu Minha estrada sempre é tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá o amor é tu Quem me faz sonhar é tu Só da minha vida é tu Tu, anjo azul, quem sou eu Sem me faltar é tu Sem me faltar na vida é tu Quem me dá o amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida é tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sol da minha vida é tu Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu Quem me dá a vida é tu Minha estrada sempre é tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá a vida é tu Quem me dá a vida é tu Quem me faz sonhar 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 é tu Descubri Tudo que eu fiz foi por você Mudei tudo em mim por cima Mudei o meu jeito de viver O que não fizemos por gostar Fui nas profundezas desse amor Mergulhei nas garras do prazer E me entreguei de coração Dei a vida por você, por você Mas tudo que fiz não foi bastante Acreditei demais nessa paixão Só hoje foi que eu pude perceber Tô inútil, foi um ano Tô rebondado, desesperado, sem solução Tô contra o vento, abaixo o levo da contramão Ave ferida, planta sem vida, só sem calor Sou quem te adora, jogado fora É assim que estou Meus planos por você foram desfeitos Os filhos atirados pela O que eu vou fazer sem ter você Se tudo que aprendi foi te amar E no bom rio da minha vida Naveguei no mar de ilusão Quando acreditei em ser toda minha Ela revoou das minhas mãos Quando o coração se apaixona Somente o amor pode explicar Outro alguém levou você de mim Ocupando o teu lugar Tô rebondado, desesperado, sem solução Tô contra o vento, abaixo o levo da contramão Tô contra o vento, abaixo o levo da contramão Ave ferida, planta sem vida, só sem calor Sou quem te adora, jogado fora É assim que estou Tô contra o vento, abaixo o levo da contramão Tô contra o vento, abaixo o levo da contramão Mensagem no meu celular Dizendo que ainda sou seu homem À noite o telefone toca Mas não diz seu nome Ficado lá no meu trabalho Dizendo preciso te ver As marcas que ficaram em mim Não é assim Pra esquecer No rádio a programação Sempre um pedido, amigo louvotor Toque a canção mais linda Estou lhe oferecendo Pro meu grande amor Pra quem lembrar nós dois Se já vivemos sim Pra quem me machucar Se é melhor assim Pra quem mexer na dor Que adormeceu em mim Pra quem me acordava Do meu sonho que eu vivi Em todo meu aniversário Me liga dando parabéns E a voz numa tela e mensagem Ela também Sendo tantas coisas lindas Tentando assim me convencer Me fala que os anos passaram Me fala que os anos passaram Mas não passou É esse querer Se é melhor assim Pra quem me acordar Pra quem me acordava De um sonho que eu vivi 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 A vida dá muitas voltas Vejam só como ela é Vejam só como ela é Coisas que ninguém entende Em uma mulher Coisas que ninguém entende Em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes Quantas vezes me humilhava Pra chorar depois Tá fazendo muito tempo Que de casa fui embora Fui buscar pra mim Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Não esqueço aquele dia 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 Lendo como fosse agora Fez a mala e me expulsou da porta pra fora Hoje chora arrependida na maior revolta Liga toda noite e sente a minha falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes te implorei, me indiquei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Faz muito tempo que eu saí da sua vida E uma estrada colorida Eu busquei para seguir Pra te esquecer eu fui buscando aventura Com os braços fiz loucuras Mas não era bem assim Eu te amei Esse dia não esqueço Veio no meu endereço Um bilhete que chegou Peço perdão por eu sair da sua vida É que sou comprometida e não mereço o teu amor Eu descobri em uma nota de jornal Em sua vida casual Você nunca me esqueceu Que me procura pelos bares na cidade Sofre e chora de saudade Que seu grande amor Sou eu Mas tudo passa Nesse dia não esqueço Veio no meu endereço Um bilhete que chegou Peço perdão Peço perdão por eu sair da sua vida É que sou comprometida e não mereço o teu amor Eu descobri em uma nota de jornal Eu descobri em uma nota de jornal Em sua vida casual Você nunca me esqueceu Que me procura pelos bares na cidade Sofre e chora de saudade Que seu grande amor Sou eu Eu descobri em uma nota de jornal Eu descobri em uma nota de jornal Em sua vida casual Em sua vida casual Você nunca me esqueceu Que me procura pelos bares na cidade Sofre e chora de saudade Que seu grande amor Sou eu Eu descobri em uma nota de jornal Eu descobri em uma nota de jornal Que loucura estou vivendo Sentindo a falta desse amor Ainda não caiu a ficha Acredita que tudo acabou A solidão A solidão rondando a casa O quarto é tão triste e frio As noites eu não tenho sonho Meu mundo agora é tão vazio Vou para o trabalho E assim eu tento disfarçar E assim eu tento disfarçar Me afastar Me afastar Me afastar eu não consigo Pois esse amor Pois esse amor Me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo Porque estou morrendo aos poucos A rua que você mora A casa de seus pais A casa de seus pais Eu passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Vou para o trabalho Me afastar Me afastar eu não consigo E assim eu tento disfarçar Pois esse amor Pois esse amor Me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos E assim eu tentando disfarçam A rua que você mora A casa de seus pais A casa de seus pais Eu passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Você não me pertence mais Você não me pertence mais Por favor, não insista Pare de me ligar Esperança perdida Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Tanto tempo e agora Você me procurou Teve fim Nossa história Foi um caso e passou Eu refiz minha vida Descobri o amor Tem alguém que me adora Tem alguém que me adora E feliz hoje sou Me esqueça, eu te peço Passa assim como eu Não remova o passado Tudo aquilo morreu Se restou Se restou Foi saudade Mas o tempo Apagou Não existe é bobagem Vida nova Vida nova Novo amor Novo amor Sempre que Sempre que o dia chegar Eu vou lembrar Eu vou lembrar de você Sempre que a brisa sobrar O seu perfume O seu perfume eu vou ter Se outra pra me olhar Nela eu vou ver você Se nessa noite eu sonhar Sua presença eu vou ter Eu levaria uma vida Pra te esquecer Eu te daria um mundo Pra não te perder Por onde andas agora Eu queria saber Meu coração bate forte Querendo te ver É tão difícil assim Desejar e manter Inesquecível Pra mim Eu não sei Pra você Já procurei Sair dessa Tentar Te esquecer Mas descobri Que o que Eu supera o poder Eu te preciso Vou te buscar Além do sol Além do mar Eu te preciso Eu te preciso Vou te buscar Além do sol Além do mar Além do sol Além do mar Eu levaria uma vida Eu levaria uma vida Pra te esquecer Eu te daria um mundo Pra não te perder Por onde andas agora Por onde andas agora Eu queria saber Meu coração bate forte Meu coração bate forte Querendo te ver É tão difícil É tão difícil assim Desejar e não ter Inesquecível Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso Vou te buscar Além do sol Além do sol Além do mar Além do mar Além do mar Meu endereço Meu endereço Meu endereço Você não deixou Andorinha Fugindo do frio Bateu asa sua Por aqui Por aqui Quase tudo é saudade Nosso quarto As noites de amor Seu perfume Espalhado no ar Não evapou Dê notícia Me escrave e me liga Sou o mesmo Que você deixou Arrasado Sofrido e magoar Esperando o amor Esperando o amor Tem um medo Que já me esqueceu Que outro cara Já te conquistou Diz pra mim Que ainda sou seu Que é meu Seu amor Me liga Me liga Me liga Foi forte demais Pra esquecer Não acabou Me liga Me liga Me liga Te amo Te quero Te adoro Foi demais Esse amor Me liga Me liga Sou o mesmo Me liga Me liga Te amo Te amo Te quero Te adoro Foi demais Esse amor Eu Eu vim pra contar a você Mil coisas que não te falei Falar desse meu sentimento Dizer o que também me lembrei Não foi um sonho Não foi um sonho Não acabou Tudo o que eu sinto É amor É amor Até jurei Não mais te ver Descobri Que eu não vivo sem você Tua boca Seus olhos Seus beijos Desejos Desejos que não acabam Em sonhos Ainda te vejo Seu corpo Seu corpo Meu amor Estrada que eu mesmo escorri Foi longa Foi longa E não teve saída Juro Juro que eu tentei Te esquecer Mas continua Mas continua Na minha vida Não foi um sonho 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 Tua boca Seus olhos Seus beijos Desejos que não acabam Em sonhos Em sonhos Ainda te vejo Em sonhos Ainda te vejo Em sonhos Ainda te vejo hing Seu corpo Em sonhos Ainda te vejo Seu corpo me perdi, amor Seu corpo me perdi, amor Foi de mim, nunca mais Você linda, como vai? Não, não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Recebo que estão se divertindo Usando um desazul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí, estou sofrendo Pra mim somente tu, oh minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Diz-me ali Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz-me ali Apesar da distância sou todo sem Pra mim não faz sentido é tudo ou nada Procuro por você porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste, é desengano Sou teu menino Eu te preciso desesperado Você sim, você sim, você nunca acreditou Reescrevei Reescrevi você sim, você nunca acreditou Onde estás? Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz-me ali Diz-me ali Diz-me ali Apesar da distância sou todo sem Eu não posso admitir se se vencara Percebo que estão se divertindo Usando um desassumir Se encontraram com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo A mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Se envio a flores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância sou todo sem